Agora comigo o Rubens Kuhl, ele que é gerente de marketing de produto da NIC.br Ele que falou, fez uma palestra com o tema oportunidades de registros e domínios Que é um assunto muito interessante, eu até anotei três perguntinhas para te fazer E a primeira é, o que é preciso para registrar o endereço na internet? O registro de domínios brasileiro é restrito às pessoas físicas e organizações brasileiras Então o que você precisa é ou de um CPF ou de um CNPJ, só isso Existem restrições de quais tipos de domínios são para cada pessoa física ou pessoa jurídica Mas em essência basta ser uma pessoa ou empresa brasileira Então é bem simples, né? E isso tem um custo muito alto, quanto custa? Esse custo hoje é de 30 reais por ano Mas a gente sabe que os provedores às vezes tem condições comerciais ainda mais interessantes Então o preço estipulado é esse, de 30 reais por ano, custo baixo Mas ele pode ser tornado ainda mais baixo pela contratação de outros serviços junto aos provedores que prestam o serviço Legal, eu tenho minha última aqui Me fala um pouco como funciona o sistema BR O sistema BR, ele é delegado a partir de um órgão internacional, que é a ICAN Que deu à Unique BR a autoridade para registrar os domínios BR no Brasil Então o sistema BR, ele aceita os registros para publicação Em que a gente atende os registros em ordem de chegada Quem chegar primeiro não nome pegou E a gente mantém publicados esses nomes na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana Então o nosso principal papel é publicar essa informação O nome em si é uma propriedade de quem registra É uma titularidade de quem registra o domínio Muito obrigada Muito legal, gente Então é bem simples de você ter um domínio De você ter um domínio de um site Então esse foi o Rubens Kuhl Gerente de Marketing de Produto da NIC.br E diretamente para a emissora.tv Obrigada Obrigada